Música Dia 1º de dezembro é o dia mundial na luta contra a AIDS. O grupo de pesquisa Cuidado à Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedades do curso de Enfermagem aqui da Universidade Federal de Santa Maria está realizando, desde o dia 28, atividades relacionadas ao cuidado com o vírus HIV. Para falar do evento e do tema, está comigo o mestrando em enfermagem Samuel Zuck. Samuel, como surgiu a ideia de criar o evento? Bom Caio, essa ideia de criar o evento do 1º de dezembro, a gente já vem desenvolvendo o 1º de dezembro todos os anos. E a gente vem fazendo atividades mais pontuais, como aqui no RU, que a gente sempre faz uma intervenção. E lá na praça também algumas intervenções. E essas atividades, intervenções, elas se caracterizam pelo quê? Mais seria de levar informação, a gente sempre entrega algum folheto informativo, né? Para também a gente estar sensibilizando e também fazendo a educação e saúde com os jovens nossos aqui da Universidade, com a população em geral lá na praça, que geralmente a gente faz. E muita gente vem, muita gente pergunta, como é que é o envolvimento da comunidade com o trabalho de vocês? Olha, geralmente é assim, o pessoal sempre é bem receptivo, a gente acaba conversando, conseguindo abordar. Alguns mais desinibidos acabam vindo, perguntando, pedindo camisinha, né? Outros mais retraídos, a gente tem que ir atrás e também buscar. Ah, aceita levar uma informativa, ó, a gente está desenvolvendo o primeiro de dezembro, dia mundial tem que combate à AIDS, então usa camisinha, né? E com o tempo as coisas vão perdendo a ênfase, não é? Por exemplo, a AIDS teve esse momento de auge, que a mídia toda trabalhou em cima dela, né? E muitas preocupações, muitas prevenções, todas as ações muito adequadas no sentido de prevenir, não é? Mas eu pergunto hoje, ainda é um tema que as pessoas se mobilizam, procuram, querem saber, ou é tido como algo comum, assim, já dentro das epidemias? É, cai assim até, às vezes é um pouco triste de falar sobre isso, porque assim, parece que já está todo mundo, falando, ah, já é batido o tema, né? Ah, falar de camisinha é batido, de prevenção da AIDS é batido, né? Todo mundo já sabe sobre isso, né? Mas quando eu saio em um boletim epidemiológico da AIDS apontando uma grande incidência de jovens, né? De idosos, né? Também com esta doença, a gente começa a se preocupar. Peraí, todo mundo sabe, mas como é que é? Ninguém está se prevenindo? Exatamente, exatamente. Então, parece que todo mundo sabe, mas na real não é uma coisa assim que todo mundo já tem. Porque a disseminação da AIDS, assim, desde o seu surgimento, ela se preocupou, tomou uma proporção internacional de preocupação por parte dos profissionais da saúde e também por questões de políticas públicas, né? Com certeza. Aí que vem a pergunta, assim, ó, acho que cabe no assunto que a gente estava desenvolvendo, até que ponto a AIDS já é uma epidemia controlada, vamos dizer assim? E até que ponto ela ainda está em expansão e a gente simplesmente não presta mais muita atenção, né? É, assim, vamos dizer, complicado falar sobre uma epidemia controlada. Pois é, exatamente essa contradição que eu quis enfatizar. Porque, exatamente, controlada ela não está. Isso. Apesar de a gente ter um método de prevenção, parte de um comportamento da pessoa aceitar usar a camisinha ou não. Claro. Então, isso também é uma questão muito difícil de a gente falar, de como controlar a AIDS, se a gente traz ações educativas, mas parte na hora do ato sexual, do comportamento da pessoa de usar ou não a camisinha. Mas a camisinha é um dos métodos de controle, não é? Ou é o mais enfatizado? Como é que se... Qual é o papel da camisinha hoje no controle da... É, ele... Ele... O que que acontece, né? Como um dos meios de transmissão é a via sexual, ele não deixa essa entrada do SEMI, por exemplo, contaminado, né? E também da mulher de se contaminar. Então, ele evita essa contaminação, né? Ele age como uma barreira da AIDS. Como a maioria das notificações de casos de AIDS é pelo ato sexual... A maioria continua sendo. A maioria continua sendo. É muito pequena uma porcentagem de usuários de drogas que acabam... Cada um emprestando a sua seringa e daí acaba se contaminando por isso, né? Ainda existem alguns casos de transmissão vertical, que daí a mãe tem e passa para a criança. Parece que é um processo que está acontecendo, está ampliando, não é? Está ampliando, com certeza. Tem uma meta da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de 2015 zerar a transmissão vertical. Hoje já vem sendo trabalhado, por meio de políticas públicas, Ações que venham fazer uma intervenção maior no pré-natal, né? Para evitar que essa criança acabe se infectando também. Porque a gente nota, assim, que o número de casos de AIDS em Santa Maria, por exemplo, tem ampliado. E todos os meses, novos registros são efetivados e a contabilidade sempre é crescente, não é? Isso conforme a política municipal para HIV e AIDS em Santa Maria, o caso da Tereza de Maio, não é? Que até 2010, a cidade e região tinham 1.100 casos de infectados. Como está essa situação de infectados, o controle hoje em dia em Santa Maria? É, assim, até não posso falar com muita precisão de como está fazendo esse controle. A gente tem conhecimento por meio das nossas atividades aqui no Hospital Universitário, porque uma das abordagens que a gente faz, Caio, é até trabalhar com pesquisas relacionadas a esses pacientes que já têm AIDS. Que já têm AIDS, já são contaminados. E a gente trabalha muito com a questão também da adesão ao tratamento. Hoje a gente vê, por exemplo, a população que eu trabalho, adultos e idosos, tem em média, mais ou menos, fazendo tratamento no Hospital Universitário, mais de 800 pessoas. Esse número, assim, ele chama atenção, porque na época, em 2010, quando esses 1.100 casos foram detectados, na realidade foram até dados de 2007, representavam uma população de 0,5% da população de Santa Maria. E isso colocava em Santa Maria no 28º lugar no ranking das cidades com o maior número de pessoas acima de 50 mil habitantes. É uma coisa elevada, me parece. É um número elevado, mas testístico é bem elevado. E hoje é preocupante, Caio, que no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul acabou assumindo o primeiro lugar em caso de notificações. O Rio Grande do Sul. Nos últimos boletins acabou aparecendo esse aumento, que era mais elevado para a questão da região sudeste. Isso é um fato preocupante, a gente acaba se preocupando. E até uma das ideias do primeiro de dezembro, realmente, foi por esse último boletim que saiu, de 2012, que trouxe ele todo voltado para a questão da juvenização, que é onde vem acontecendo esse aumento. Essa incidência de adolescentes vem aumentando maior do que a de adultos, apesar de adultos serem maiores em maior quantidade. Mas o número de incidência relativo aos anos anteriores, os jovens vêm aparecendo muito crescente. E os idosos também. A gente pode ver, talvez, por dois processos, não sei se vocês acham adequada a colocação que eu vou fazer. Talvez os métodos de controle também estejam mais aprimorados, de registro, de contabilidade, no sul do que em outros estados do Brasil também. Pode ser uma coisa nesse sentido também. E por isso detectado o maior número de pessoas infectadas. Com certeza. Isso daí é um processo que, porque assim, a gente vê que o Rio Grande do Sul vem evoluindo em algumas coisas. Em algumas coisas, nem tanto. A gente vê que, por exemplo, hoje, em São Paulo já existem os CTAs, que são as clínicas que trabalham diretamente com os pacientes com AIDS. Ainda nós, ainda trabalhamos com questões mais ambulatoriais. Então, ainda estamos num processo de adaptação também e de melhoria. E, Samuel, através dos pacientes, vocês têm controle de algumas dificuldades que eles têm, por exemplo, nas ações de aquisição de medicação, de cuidados que a pessoa com AIDS deve ter. O que chega até você sobre isso? Caio, assim, até de medicação a gente não pode falar muito. Eu acho que a nossa, porque quem faz a dispensação das medicações é a unidade de dispensação da medicação aqui do hospital universitário. Muito difícil faltar medicamento. Isso já é uma boa ação, né? É uma boa ação. Mas um fator muito preocupante, e daí, isso daí é uma questão que a gente levanta, porque da minha pesquisa que eu estou fazendo, que a adesão ao tratamento antirretroviral de pacientes adultos e idosos, mais de 50% desses pacientes eram não aderentes. E daí fica essa questão. O que está faltando? De repente, está faltando mais fazer consultas com esse paciente, chamar e tentar fazer algumas intervenções que não estão conseguindo ser efetivas. Uma questão para a gente repensar, né? Será o que a gente está fazendo basta? Exato. É bem interessante. Fala um pouquinho sobre a tua pesquisa, Samuel. A gente fez assim, Caio, ele se tornou, a minha pesquisa acabou se tornando um projeto maior, né? Que envolveu outras questões, que a gente trabalhou com fatores associados à não-adesão. E daí, entre um dos fatores, seria a auto-eficácia, é se essa pessoa está disposta a tomar a medicação, qual a expectativa dela tomar essa medicação. Outra coisa que a gente pesquisou é o suporte social dessa pessoa, porque daí, ah, se eu tenho um suporte social bom, ah, se a família me ajuda, se o serviço também me ajuda, eu tenho uma melhor adesão. Essas são questões que a gente está pontuando. E daí, assim, a gente está tentando verificar também algumas características dessa população que podem ser pontuadas como questão de aderir menos. Uma das coisas, baixa renda. Quem tem uma renda baixa, a tendência é ter uma menor adesão. Por quê? Ah, de repente eu não tenho dinheiro para tomar café. Daí eu fico em jejum, desculpe, vou tomar a medicação, vai me causar o efeito colateral, enjoo, vou vomitar, vou acabar não tomando a medicação. Então essas coisas tudo acabam interferindo. Muito interessante. Quer descumprimentar? Não, e a gente, assim, a gente agora que começou, a minha dissertação já está em processo final. Ótimo. Mas ainda a gente está analisando muitos dados. Porque ainda da minha dissertação, do meu projeto, desse projeto, que acabou se tornando um projeto maior do grupo, ainda vai sair uma pesquisa relacionada ao suporte social na adesão. Eu vou trabalhar com alta eficácia na adesão. E vai sair ainda uma outra avaliando. Aqueles pacientes com uma alta eficácia boa, tem um suporte social bom. Então ele acabou se tornando e vai ser, a gente vai agora com um período de análise, a gente vai conseguir chegar a várias questões que vão poder também, poder estar complementando o serviço. A gente vai poder estar criando essa intervenção e estar tentando, de alguma maneira, melhorar a adesão desses pacientes. Eu acho que isso que é importante que a gente perceba, assim, também no programa Vida e Atitude. Trabalhar com os produtos da universidade. Um dos produtos da universidade, sem dúvida nenhuma, é a pesquisa. O que o Samuel está trazendo aqui para nós como exemplo. E um outro produto é o próprio Samuel, que é um profissional se qualificando, adquirindo condições de uma pesquisa mais profunda. E quem vai exufruir disso? Também a sociedade. Tanto do fruto da pesquisa, como do profissional mais qualificado que a universidade produz. Isso é interessante pensar também, junto com toda a temática que nós estamos conversando. Eu ouço certos comentários, assim, e leio algumas coisas, Samuel. Eu disse que, considerando as políticas públicas do Brasil, relacionado ao tema AIDS, como uma das que tem bons efeitos. Até internacionalmente bem reconhecidas, de alguma forma. Mas que grupos como esses que tu fala, como jovens, grupos de adultos, um pouco mais, acho que da meia idade em diante, e também de homens que fazem sexo com homens, que essas políticas públicas ainda não atingem. Ainda não fazem, não tem uma abordagem eficaz. Tu teria alguma contribuição sobre isso? Caio, assim, eu acho até assim, eu acho que o Brasil, num todo, quando iniciou o tratamento da AIDS, que foi lá em 1996, que ele trouxe essa política universal de distribuição de medicamentos, e começou a lançar também questões de prevenção, o Brasil foi visto como um dos países pioneiros e referência nisso. Mas, ao meu ponto de vista, e eu acho que isso, a gente acabou vendo também, alguns integrantes do grupo foram para um evento que tem, internacional também, de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS, e que trouxeram que o Brasil parou um pouquinho no tempo na questão da AIDS. Teve uma explosão e perdeu o ritmo. Perdeu o ritmo. Mas que interessante se dá. E que era para estar muito mais evoluído do que outros países. Até essa questão do ambulatório deveria estar mais evoluído. Não existe mais no conceito ambulatorial, deveria ser o centro de tratamento e aconselhamento, já para ter uma visão diferente, uma intervenção diferente com esse paciente. Então, creio que, também pelos dados epidemiológicos, o Brasil poderia ter avançado. Acho que ainda está um pouco, essa questão da prevenção que a gente fala, parou um pouco no tempo, cara. A gente, hoje, tenta ir também numa escola, o pessoal já acha difícil de falar sobre sexualidade, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Perdeu aquele bala inicial, sem dúvida nenhuma. Perdeu. E também, daí, eu não sei, assim, fica uma questão, esse aumento também de jovens e adolescentes, preocupa. Eu acho que essa ideia do 1º de dezembro, de trazer uma visibilidade maior, é justamente por isso. Como que os nossos jovens estão tendo uma incidência muito maior do que os adultos, que sempre vinham com essa incidência maior? Tu acha que isso realmente funciona? Eu quero dizer assim, como é que tu avalia essas campanhas de conscientização? Caio, penso que, se for pontual, uma ação pontual, eu penso que não vai ter muita resolutividade. Eu acho que essa ideia do 1º de dezembro, até, a gente expandiu um pouquinho, pensando para ser um pontapé para 2013. Para a gente também começar a estar atuando em escolas, estar revendo essas questões da escola. O que a gente precisa? Que intervenção a gente precisa fazer lá? Que intervenção a gente precisa fazer com esse público em geral, que também é preocupante? Que intervenção a gente precisa fazer com os idosos? Hoje a gente acha que idoso não faz mais sexo. Exatamente, um engano, né? Um engano. Com esse movimento dos medicamentos para a disfunção erétil, hoje já acabou isso, não existe mais. E o idoso também, daí assim, deixa de lado essa política pública para o idoso também, não fala mais sobre sexualidade para o idoso e daí acaba o idoso depois se infectando, que é o que está acontecendo. Talvez um outro aspecto importante dessas campanhas seja poder abordar a temática de uma maneira um pouco mais livre e também de uma maneira que trabalhe em cima do preconceito. Do preconceito. Porque o preconceito, ele, tanto ele discrimina a pessoa contaminada, como impede que a pessoa procure o trabalho. E nesse trabalho de vocês, desse grupo de pesquisa, vocês notam alguma evolução nesse sentido de que o preconceito possa estar sendo um pouco menos intenso, havendo uma maior receptividade por parte da sociedade? Acredito que em partes, Caio. A gente até, assim, hoje, no dia 28, hoje a gente está fazendo uma ação no restaurante universitário, né? Que seria mais uma sensibilização. A gente até, a gente vem observando também na mídia, a gente pegando um pouquinho dessas questões que eles vêm trabalhando, né? A gente viu um vídeo que eu acho que é muito interessante, a gente tentou reproduzir esse mesmo vídeo no RU hoje, né? Que é um vídeo onde está escrito assim, aqui sentou um paciente, numa cadeira, aqui sentou um paciente com AIDS. As pessoas não sentam. Que interessante esse trabalho de vocês. Então, quer dizer que o preconceito, até por ali ele está, está sendo, essa questão do preconceito está sendo trabalhado. É, talvez uma mistura de preconceito com preservação à vida, porque é um risco. Claro que ali não vai se contaminar, obviamente, sabemos disso. Mas na fantasia da pessoa, a possibilidade de haver essa contaminação, talvez predomine sobre a vontade dela ou a liberdade dela de escolher aquele, a fase de sentar ali, não é? E como é que é esse grupo de pesquisa de vocês, o PEFAS, né? Pessoas, famílias e sociedades, não é? A gente vem trabalhando, Caio, mais no nosso meio acadêmico, trabalhando com a questão da lesão. A gente já tinha muito tempo, alguns anos atrás, a gente trabalhava com escolas, tinha um projeto de extensão que era denominado multiplicadores. Mas a gente acaba, nesse processo todo da academia, a gente acaba identificando que também a gente não dá conta de tudo. A gente acabou partindo mais para trabalhar também com nossos pacientes que já têm AIDS, que convivem com a AIDS. E a gente vem trabalhando em intervenções com eles. Mas a gente viu, de acordo com esse boletim epidemiológico que aponta esse crescimento, e eu pontuo que é um fator muito preocupante de adolescentes e jovens se infectando, que a gente não pode deixar de lado de trabalhar com a questão das escolas. Então a gente tem que voltar a trabalhar com esse público, trabalhar com o pessoal da universidade aqui, né? E também não só de uma forma pontual, ah, no 1º de dezembro que é o Dia Mundial. A gente tem que fazer essas atividades ocorrerem mensalmente, sei lá, a gente vai ter que fazer uma estratégia para que isso aconteça. Muito bom, Samuel. Nós vamos falar também, logo após o 2º módulo, sobre a marcha da não violência contra a mulher, também com a mestranda aqui da universidade, Rosana Vargas. E a gente vai ter que fazer uma estratégia para que isso aconteça. Como profissional, eu me decidi mesmo. Deu para eu conhecer melhor outros cursos que eu não tinha em mente. Conforme a gente vai conhecendo, a gente troca de opinião, vê que tem outras coisas interessantes. A gente vai ter que fazer uma estratégia para que isso aconteça. Direito. Acho que vou fazer nutrição. Em engenharia química. Acho que vou fazer direito agora. Sou em dúvida entre engenharia química e farmácia. Publicidade, jornalismo. Desenho industrial e educação física. Também, também, entre administração e pedagogia. Bem, eu vim aqui pela primeira vez, tirei minhas dúvidas e agora administração. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos do making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br.tvcampus e clique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. E aí E aí E aí Contamos agora com a presença da mestranda Rosana Vargas, que representa o NENJEP, Núcleo de Estudos sobre Mulheres, Gênero e Políticas Públicas, que irá abordar a marcha da não violência contra a mulher. Rosana, explica um pouquinho antes dessa conversa começar, o que é o NENJEP? Bom, o NENJEP, quando tu falaste, é o Núcleo de Estudos sobre Mulheres, Gênero e Políticas Públicas, que é vinculado ao Departamento de Enfermagem, coordenado pela professora Maria Celeste Landerdau. Desde 2008, está dedicado aos estudos da temática do gênero, mulheres e políticas públicas. Desde quando que ela está? De 2008. Desde 2008, é novo, né? É novo e nós temos bastante ações, ações de extensão. E o mês para nós, de novembro, é um mês diferenciado, porque a gente participa da campanha do ativismo, que traz algumas datas importantes, que é dia 20 de novembro, a consciência negra, dia 25, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, dia 1º de dezembro, que é a luta contra a AIDS, e dia 10 de dezembro, que é dos direitos humanos. Todos esses são temas que o NENJEP aborda. Que o NENJEP aborda, principalmente o dia 25 de novembro, né? Da Não Violência contra a Mulher. E esse ano, para nós, está sendo bem especial e diferenciado, porque nós temos parcerias, o PEFAS, estamos juntamente com o PEFAS, como tu apresentou, Samuel, e na segunda semana do município, né? E até para ressaltar, né? Uma das atividades nossas pontual, né? E tem outras entidades que estão colaborando, inclusive a SUFISME, né? O GT Mulheres da SUFISME. Então, um ponto alto das nossas atividades é agora, dia 1º de dezembro, que é a Marcha da Não Violência contra a Mulher, juntamente com a Marcha da Luta contra a AIDS, né? Que sairá da Gária às 9h30 da manhã, né? Aproveito para fazer o convite à comunidade para participar dessa marcha, até por uma questão de dar visibilidade a essas questões que muitas vezes são banalizadas, né? Pela sociedade. E também, complementando essa marcha, dia 3 de dezembro, a gente tem às 19h, uma audiência pública na Câmara de Vereadores para trazer as temáticas à tona, até a audiência intitulada O que Temos e o que Precisamos. E nesse dia a gente vai estar, né? Tratando essas temáticas, principalmente para estar efetivando alguns ganhos que nós já temos, que é para a implementação da nova lei do Conselho, né? Que nós discutimos bastante sobre violência, sobre AIDS, mas a gente sabe que para o enfrentamento dessas temáticas necessita políticas públicas. Então, nesse dia da audiência também vai ser bem importante. O que é essa nova lei do Conselho? É a Lei 5.448. E o que ela se refere? Ela se refere à questão que a lei que tinha em Santa Maria é uma lei desde 1988, né? E essa nova lei 5.548 do dia D. 4 de novembro de 2011, que ainda não foi implementada, é uma lei que ela dá um espaço maior do Conselho, ele como operativo e democrático, né? Começando pela abertura do edital, que todas as entidades quejam abertas para a comunidade, todas as entidades que trabalham com mulheres estejam respondendo esse edital para participar do Conselho, né? Como o Conselho da Saúde, o Conselho do Idoso. Porque a gente sabe, nós enquanto academia, enquanto universidade, nossas ações de extensão, a gente sabe que a gente tem uma limitação. Por mais qualidade que tem nosso trabalho, envolvimento com a rede, existe uma limitação, precisam ter uma política pública para enfrentar. Então, o Conselho é um espaço democrático para discutir a necessidade e a demanda das mulheres e todas as questões que estão envolvidas. E você poderia dizer quais são os caminhos, assim, de maneira simples, não é? Como é que dessas discussões surgem as políticas públicas? Com certeza. Então, hoje em Santa Maria, a gente necessita de um espaço onde as entidades possam discutir. A partir dessa discussão, né, que se tem qual é a necessidade dos postos de saúde, o que a mulher está precisando, a gente consegue formular políticas públicas, levar para a gestão local e que isso se transforme em uma política municipal. Inclusive, até a questão de recurso, está fazendo o pedido de recurso para os ministérios, para as secretarias. Então, o espaço do Conselho serve para a gente discutir essas demandas. Qual é a necessidade? Bom, do que a gente precisa da violência, da questão da violência? Uma delegacia que funcione 24 horas? Ok, como se faz isso? Então, o Conselho é um espaço para isso. A partir dessa discussão, a gente leva a gestão local e procura os meios, mecanismos para a efetivação. É um espaço bem democrático, né? Onde a sociedade fala com o governo, vamos dizer assim, com os representantes do governo. E daí surgem essas construções. Essas construções, exatamente. E nessa área, assim, da tua abordagem, que é o combate, ou no caso, a marcha da não violência contra a mulher, né? Que evolução vocês têm notado sobre isso no tempo de existência de vocês, 2008, não é? Do Ningebe, no caso, me referindo a isso. Olha, posso te dizer, hoje a gente vê uma visibilidade maior, uma participação maior, uma agregação maior de outros movimentos. E, principalmente, a questão dessa nova lei do Conselho, né? Que é uma luta do Ningebe, desde 2008, para que se haja um espaço democrático e um Conselho operativo. Que a comunidade possa ser ouvida, entendeu? Que realmente quer o espaço do Conselho, sociedade civil e gestão local discutindo as demandas públicas. Que, atualmente, a gente não tem, né? Porque a gente sempre teve ações de extensão, campanhas, 8 de março, sempre teve atrelado a outras parcerias. Só que a gente sabe que, ainda como universidade, a gente tem uma certa limitação em nossas intervenções. Então, o Conselho seria um espaço para conversa com a universidade, a sociedade e a gestão local, principalmente, essas demandas. Para a gente finalizar, explica melhor como é que vai ser essa marcha e essa relação junto com o dia de luta contra a AIDS. Bom, essas duas datas importantes do dia 25 de novembro, que é a luta da não violência contra a mulher, e o dia 1º de dezembro da luta mundial contra a AIDS, são duas datas que estão na campanha do ativismo. Então, esse ano, na parceria, para fazer, para contemplar essas datas, vamos fazer a marcha, que vai ser dia 1º de dezembro, sábado agora, que vai ser às 9h30 da manhã, lá da Gari. As duas saem juntas? As duas são juntas. A temática, as estadas temáticas estão juntas. Sai às 9h30 lá da Gari até a Praça Saldanha Marim. Certo. Não, então a gente convida, reforça o convite para toda a comunidade participar dessa marcha. Muito bem, Rosana. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E o Vida Atitude fica por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.